A 11ª edição do Passeio Ciclístico Amiguinhos da Natureza aconteceu neste último domingo e percorreu algumas ruas da cidade de Cacoal, saindo de frente à empresa idealizadora do projeto e terminou aqui na Praça Municipal. José Custódio, no último domingo aconteceu aí o passeio ciclístico, o 11º passeio e você é uma das pessoas que tem sempre participado e dessa vez você trouxe aí o seu filho e a bicicleta é toda decorada. Sim, a gente participa desde o primeiro passeio, sempre eu enfeitei a bicicleta das crianças, a gente tem um grupo de pedal aí e na vizinhança lá a gente sempre leva prêmios. No primeiro passeio a gente teve uma conquista de três bikes e cada ano a gente leva para a vizinhança em torno de quatro a cinco bicicletas. Aí dessa vez como que as crianças já cresceram, viraram já adolescentes e não quiseram vir, né? Só trouxe só o menorzinho e aí ele está participando da categoria baby, né? E vamos ver, ele já é por três vezes campeão já dessa categoria dele. Fizemos o momento cívico, classificação das bikes e no palco entregamos sete bicicletas, muitas garrafas roquei, muitos prêmios, quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, a população de Cacoal, amiguinhos da natureza está no calendário de aniversário de Cacoal, feliz aniversário aí para Cacoal, parabéns, plantamos flores, prestigiando a natureza e o meio ambiente, porque pedal é vida, é vida em movimento e é isso que nós queremos ensinar para as crianças, respeito à família, à vida e à natureza. Muito obrigada! Décimo primeiro, quer dizer, já se tiveram 11 anos, a ideia surgiu, esperava que chegaria e que possa prosseguir por muitos anos. Ah, com certeza, quando nós criamos esse passeio foi com o objetivo de que as nossas crianças de hoje serão realmente os ciclistas profissionais de amanhã. Então esperamos aí que dure 100, 200 e que passem para as gerações seguintes os amiguinhos da natureza, porque o meio ambiente precisa ser cuidado, precisa ser defendido, nós queremos na bicicleta como meio de transporte, já queremos convidar vocês que vai ter dia 26 o passeio ciclístico no aniversário de Cacoal, é isso, William? Então, William, hoje um passeio ciclístico, amiguinhos da natureza, quer dizer, além de estar incentivando principalmente as crianças. Isso aí, esse passeio aqui é mais para fomentar o uso da prática da bike para as crianças, né? Na atualidade você não vê mais crianças querendo bicicleta, querendo usar bicicleta, então é para os pais trazerem os filhos para esse passeio, que é focado para as crianças mesmo, né? Voltar eles para a prática do esporte, né? Qual é a forma que as pessoas devem fazer para poder participar, fazer a inscrição, como é que vai ser? Ó, a inscrição a gente fez um linkzinho para fazer o sorteio dos brindes, né? O passeio é gratuito, a gente tem um link, só entrar em contato com a gente no WhatsApp da Top Bike, na rede social da Top Bike, que a gente envia o link para você se inscrever e fazer parte dos sorteios que vai ter no dia. Telefone? O telefone é 69-9224-1506. E aí E aí